Queixas de usuários marcam audiência no legislativo sobre a MG 050 A rodovia que corta o centro-oeste mineiro foi a primeira parceria público-privada do Estado Deputados criticaram o reajuste no valor de pedágio da via, que teria mais de 20 obras atrasadas Já a concessionária Nascentes das Gerais afirmou que a correção da tarifa está prevista em contrato O assunto mobiliza a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia nesta terça-feira A reunião contou com as presenças do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Fernando Marcato E ainda do diretor executivo da concessionária Nascentes das Gerais, Joselito Rodrigues Representando os usuários da via, deputados questionaram vários pontos do contrato firmado pelo Estado Entre as queixas estão o atraso na entrega de melhorias na estrada, o aumento do tráfego na via Os riscos para quem trafega em determinados trechos e a correção do valor do pedágio Sem a conclusão de obras para modernizar a rodovia Segundo o diretor da concessionária, Joselito Rodrigues O investimento acumulado desde o início da parceria em 2007 até o ano passado Somaria 1 bilhão e 900 milhões de reais Ele detalha as intervenções realizadas Já foram concluídas 98 quilômetros de terceira faixa 46 quilômetros de duplicação de pista, especialmente nos perímetros urbanos 36 quilômetros de correção de traçado 51 quilômetros de acostamento, além de pontes, passagem inferiores de veículos e pedestres Passarelas, viadutos e também recuperação do pavimento Mas na avaliação do deputado Cássio Soares do PSD Que propôs a discussão O contrato vigente não atende mais à realidade da rodovia Nem garante a satisfação dos usuários Os usuários da rodovia estão pagando um preço caro por ter sido um projeto experimental Diante disso, nós não podemos aguardar mais 10 anos de concessão até o fim do contrato Para termos as melhorias devidas A rodovia evoluiu no volume de tráfego Nós temos um tráfego muito mais intenso, mais pesado E aquelas adaptações, alterações que foram aqui apresentadas pela concessionária, pelo senhor Muitas delas já não se fazem mais suficientes para resolver o problema do fluxo de veículos O parlamentar cobrou ainda do governo um diálogo com os deputados Sobre a situação do contrato e das obras da MG 050 Segundo o secretário estadual de infraestrutura e mobilidade, Fernando Marcato Essa e outras propostas serão avaliadas Eu acho que a gente sai daqui com alguns encaminhamentos importantes Um deles é a pesquisa de satisfação do usuário independente A outra é um estudo para que se aceite o PIX e outros mecanismos para facilitar a vida do usuário A outra é um fórum de facilitação e de acompanhamento Que todos possam acompanhar os atrasos e necessários ajustes no contrato Eu acho que essa ideia é muito boa, precisa ser implementada Os deputados aprovaram ainda um requerimento pedindo a suspensão do aumento do valor do pedágio na MG 050 Previsto para este mês Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona